Música No ano passado nós anunciávamos encaminhar soluções para as dívidas na saúde Nós temos aí a nova lei da dação em pagamento para resolver o passivo Este governo, é importante dizer, não deixa atrasar os repasses Nós assumimos com seis meses de atraso de repasses para programas como Estratégia Saúde da Família Primeira Infância Melhor, UPAs Nós regularizamos esses repasses hoje Na data de hoje estamos pagando 42 milhões de reais aos municípios Em programas municipais que tem co-participação do estado para os municípios Os hospitais estão recebendo com a regularidade para não haver crise de fechamento de leitos De problemas na fila de cirurgias, consultas, especializadas Então nós entendemos a prioridade que a saúde tem para os prefeitos E buscamos cumprir a regularidade dos repasses E vamos continuar nesse sentido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto